Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conhecer a história de amor da freira e do delegado na novela mexicana Te Dou a Vida. Vem comigo! Eugênia Silva Na novela mexicana Te Dou a Vida, o delegado que descobrirá o segredo de Ernesto, se você quiser ficar por dentro de todos os detalhes, eu irei deixar aqui nos cards o vídeo onde eu conto tudinho. Ele se apaixonará por Inês, a noviça que cuida de Dona Isabel, suposta mãe de Ernesto. Os dois se aproximam ainda mais ao trabalharem juntos para desmascarar Ernesto pelo bem de Isabel. Inês larga os hábitos para conhecer um pouco do mundo, porém, após toda a investigação, ela decide retomar os hábitos de noviça e conta isso ao investigador. Ele, ao perceber que está prestes a perder sua amada, decide se declarar. Apesar de saber que o ama e que é recíproco, Inês decide se tornar freira. Mas no final da trama, sua amiga Bernardina liga para Robles e o avisa que logo em seguida irá acontecer a formação de Inês. E justo quando ela está prestes a professar seus votos religiosos, Robles aparece e pede que ela não faça. Eu te amo e quero que você seja minha esposa, declara ele. Ela retribui com um beijo apaixonado. Logo em seguida, ele pede que o padre case os dois. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho